Promover um encontro descontraído entre idosos e adolescentes foi a proposta de uma gincana que aconteceu hoje de manhã no ginásio do Centro da Juventude. A atividade faz parte da Semana de Combate à Violência contra o Idoso, organizada pela Secretaria de Assistência Social com parceria do CRAS, ProJovem e Centro Dia. Para Débora, que é coordenadora do Centro Dia, a interação entre gerações tão distintas é importante para o bem-estar dos idosos e também para a conscientização dos jovens. Eles é extremamente importante, né? Por a gente conseguir proporcionar esses momentos que são raros na vida deles, né? Para facilitar o acesso deles a essas atividades. Para participarem da gincana, os idosos foram divididos em grupos junto com os adolescentes. As equipes identificadas por cores diferentes competiram em disputas que estimulavam a concentração, coordenação motora e espírito de equipe. Os idosos estavam tão ou até mesmo mais animados do que os jovens. Dona Marina vibrava com o grito de guerra da equipe rosa. Para ela, esta manhã foi um dos dias mais felizes. Como eu estou gostando, eu nunca estive no lugar tão feliz da minha vida. Seu Euclides também aproveitou bastante a gincana e brincou feito criança. Está bem animado hoje aqui. Está uma bênção, os idosos com os adolescentes. Está uma bênção. Toda a alegria da gincana foi para desviar a atenção de um dado não muito feliz. O intuito das atividades organizadas nesta semana são em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Débora revela que esta é, infelizmente, uma realidade que está presente no dia a dia de alguns idosos em Humuarama. A gente tem conhecimento sim de casos de idosos que sofrem algum tipo de violência, seja violência psicológica, violência física, negligência, abandono. E também é muito comum a violência financeira.